Música Rapaz, tô aqui no mar abaixo que eu vou arrumar um bico aqui na polícia, força tática Será que eu dou conta? Ou não, tá, dá sim É difícil Valeu Tazmar, bora tomar um ali rapidão na esquina Rapaz, não acredito que tá me fazendo uma proposta dessa não O tanto nós bebeu ontem, bicho Não é só uma hoje? Ah, Maria Eu tô numa ressaca aqui que se eu morresse agora era um lucro muito grande O meu negócio hoje é só beber água gelada da geladeira e dormir Que minha cabeça tá pra explodir E eu não quero nem barulho de menino nem de mulher E tu também sai daqui que nunca mais na minha vida eu vou beber cachaça mais do que tu não tem limite não Hoje é só uma Em 91, aqui mesmo em Palma Não era nem a cidade grande que é hoje não Era só um povoado em ré Ninguém chamava Palma não Aí eu falei, bora chamar Palma Aí nós tá jogando bola num poeirão aqui Rapaz, pensar que não Uma zoada E poeira e vento Vento que já tava com mais de 10km de distância a poeira cobrindo Vento, poeira Pensar que não, desceu um helicóptero no meio do campo Nós jogando bola A bola já tinha sumido O helicóptero parou e desceu uns cabas todos com arma Igual aquelas com o Rambo Do tempo do filme do Rambo Que ele usava Disse assim Os cabas desceram tudo armado Meio uns 15 cabas Quem é o armar aqui? Eu já corri no pé da trave Peguei meu facão e botei aqui de trás Eu digo, é eu que é Disse, não Que o nosso chefe Fernandinho Beiramar Mandou chamar você Pra nós ir em uma missão Que diz que você é um caba duro e tal Eu digo, não Não sei quem é Fernando E não vou não Vai, vou não Rapaz, você vai Eu digo, não vou Quem é o caba que vai me levar? Aí eles Viram que eu falei sério E recuaram um pouquinho Amontaram no helicóptero E vazaram Fernandinho Beiramar Eu não sei nem quem é Disse que esse caba tá até preso hoje Vereador Opa Vamos ganhar dinheiro na internet Que agora eu sou trade Eu vou te ensinar a ganhar 15 mil, 20 mil, 100 No dia É o tanto que tu quiser fazer Tu faz Só depende de tu Vamos, vamos Na hora, eu tô precisando É só me pagar 297 Que eu vou te ensinar Só isso? Uhum É uma imersão que eu tô fazendo Pois é bom Dinheiro demais Não, nós vamos arrumar o dinheiro Mas não é bom É... Eu aprender o curso Pra me depois pagar Não tem como não? Não, aí só depende de você Você É o seu maior inimigo Oi, já tá botando barreira Como é que ganha dinheiro? Vai estar na roça descansando Que o senhor Osmar o dia todo Mexendo nesse armário dele Que eu já falei Entrou um dinheirinho Troca, tá caindo uns pedaços E aí, ó Ó aqui Racha tua cabeça com essa droga Tô só mostrando Chuta aqui de novo Só mostrando Chuta Hum O armário não é meu? Vai cuidar da tua vida pra lá É porque tá velho, senhor Osmar Mas aí E o que que tu tem a ver com isso? Vai comprar o teu pra lá Deixa eu cuidar do meu armário Só mostrando pro povo Ah, que lasca Mostra teu rabo pro povo A gaveta ali tá caindo Tá caindo Tô só mostrando, ó Sai daqui Gente Quem daqui do kawaii me seguir lá no estragão Eu vou separar uma franga dessa Pra me aduar Aduar não, dar de presente Viu? Se seguir lá no estragão Essa aqui, ó É filha daquele pescoço pelado Que até Abaixou aquela galinha Não vai dar pra ir daqui Mas esse bichinho aqui Ô, esse aqui é bom Aí eu tô separando esses aqui Pra me dar Pra quem seguiu lá no estragão Porque eu tô começando É querendo Ó lá, ó Aquele galo ali Cadê ele? Ali Aquele galo ali Ele abaixa muita galinha Nesse terreiro Ele é o pai de quase tudo Aí Quando vocês virem visitar eu Vou matar uma galinha caipira Pra vocês Viu? E, ó Tão empareadinho os bichinhos ali, ó Viu? Ele é filho daquele pescoço pelado Que abaixou aquela galinha Meio vermelha Meio laranjada Preciso te encontrar Cadê a parede daqui, seu Osmar? Caminhando o tijolo Tava demorando E eu ranquei Daí e botei aqui Eu não vou esperar não, caramba Minha diária tava rolando E por que você arrancou isso tudo? Cadê a cerâmica daqui? Atrapalha no meu serviço E o bicho? Esse que é o bicho? Tu me disse que queria cumprir A cidade? Aham Mais do que esse aqui não tem O caba nem querendo Não vai entrar aqui pra ver tudo E como é que você vai sair daí agora? Aham? Como é que você vai sair daí agora? Esse pé de pimenta aqui Que eu tenho na roça Eu parei de Fazer moio dele Viu? Tem umas pimentinhas aqui Mas toda vez que eu olho pra ele aqui Eu dá vontade de eu chorar Porque É Só uma pessoa comeu dessa pimenta Que foi o finado Angelim Finado Angelim comeu desse moio Eu fiz o moio tudinho Chamei o pessoal pro almoço Ele foi o primeiro a bater a cuia no prato Na hora que ele engoliu com essa pimenta Com tudo Ele pegou fogo De tão ardida que essa bicha aqui é Aí eu Interditei esse pé de pimenta Ninguém mais come A prefeitura já veio pra cortar ele aqui duas vezes E eu não deixei Mas Esse pé de pimenta Essa pimenta aqui é violenta O cumpadre Angelim Não sobrou nem os ossos Pegou fogo Ô Jesus Por que que eu fui dar aquele moio pro homem? Se não é cojo ou não Comecei ó Está jamando aí Está jamando aí Está jamando É Bem É 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